O vermelho é garra e coragem O branco, muita paz e união Vamos, Tom, vencer Vamos jogar pra vencer Em toda partida Jogaremos com você Vamos, Tom, vencer Força, raça, amor e fé Estaremos com você Aonde você estiver Somos, Tom, vencer Não importa o lugar Seja no céu Na terra ou em qualquer lugar Somos, Tom, vencer Não importa o lugar Seja no céu Na terra ou em qualquer lugar Fundada em 1914 Tom, vencer Tom, vencer Casa é tradição Sua história traduz em suas cores Sua torcida mais pura emoção O vermelho é garra e coragem O branco, muita paz e união Vamos, Tom, vencer Vamos, Tom, vencer Vamos jogar pra vencer Em toda partida Jogaremos com você Jogaremos com você Vamos, Tom, vencer Força, raça, amor e fé Estaremos com você Estaremos com você Aonde você estiver Som, Tom, vencer Som, Tom, vencer Não importa o lugar Seja no céu Seja no céu Na terra ou em qualquer lugar Som, Tom, vencer Não importa o lugar Seja no céu Na terra ou em qualquer lugar Na terra ou em qualquer lugar Som, Tom, vencer Não importa o lugar Seja no céu Seja no céu Seja no céu Seja no céu Seja no céu